Cara, se você gosta de futebol, é impossível você não gostar do menino Danverson Esse cara é um dos jogadores mais xarope que eu já vi na minha vida E, mano, eu me divirto vendo esse cara jogando É engraçado a procura que ele faz Em campo, mano, a cena que esse cara faz é demais, tá ligado? Mano, é bizarro E outra, ele é um grande jogador, né? Um jogador que basicamente fez um gol na final da Libertadores Coisa que é pra poucos E, mano, eu vou ser sincero Eu vejo muitas pessoas falando, assim, zoando com o Davidson Mas eu não acho ele tão mau jogador, não, tá? Eu acho que ele é até um bom jogador Ele sabe usar bastante o corpo Cabeceia muito bem E é aquilo, não é um craque nem nada Mas, assim, é um grande jogador Eu acho que ele é um bom jogador Tem um carisma incrível, mano Eu acho que, tipo, sempre tá feliz, sempre tá alegre Dá pra ver que ele é aquele cara bem autastral, tá ligado? É humilde pra caramba Sempre atende os fãs, criança É o pai do Flamengo, tá ligado? O cara só é o pai do Flamengo Só isso, nada de mais Tá ligado? Então, mano Eu acho muito difícil uma pessoa Que curte futebol Que não gosta do Davidson Acho que até o Felipão falou É o meu filho doido Esse aqui é meu filho doido O doido da cabeça As bizarras que esse cara fazia Até nos clássicos Corinthians e Palmeiras Eu me rachava, mano Eu falo Mano, não é possível que esse cara tá fazendo isso não, mano E, cara, ele tava fazendo sim, tá ligado? Eu lembro da época que ele tava tretando com o Juanfran Num jogo que eu assisti Era Atlético de Madrid Versus Eu não lembro qual que era o time do Davidson, mano Não lembro se era Não era o Leganês Quem jogou no Leganês foi o Luciano Mas no time que ele tava da Spire E ele tava re-irritando, mano Eu não Não era o Deixa eu ver Era o Juanfran Ou era o Diego Godin E, tipo, o Davidson metendo um louco no Diego Godin, tá ligado? E o cara perdendo a linha E ele falou Mano, eu vou ganhar todas as bolas pelo alto E ele tava ganhando mesmo, tá ligado? Ó, mano Tô louco O Davidson é um dos jogadores mais engraçados que existe Ou que já existiu no futebol brasileiro, né? Imagina o Davidson na década de 90, mano Com aqueles dois que tinha É... Marcelinho Carioca É... Edilson Capetinha Valpeta Paulo Nunes Ó, Mário Renato Gaúcha Esse cara ia causar naquela época, hein, rapaziada? Talvez o Davidson tenha nascido até na época errada, mano Porque nessa época ele ia causar Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí, GM Eu sou Lincoln GM E junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo Eu criei esse canal Com o intuito de, mano Fazer um monte de conteúdo da hora Aqui você vai encontrar de tudo Então, cara Já se inscreva no canal Deixe seu likeão E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo Tchau 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 Tchau